Aô galera! Bom dia pra você galera que tá no liquidinho, no Instagram, no Twitter, no Facebook, curtindo aí mais um dia, mais uma vibe digital. Olha só galera, não posso deixar de falar pra vocês que o sol lá fora tá bombando muita energia e o céu completamente de brigadeiro. Galera, olha só, pra aproveitar esse dia que tá lindão e empoderando a nossa cidade de Bandeira, não vou deixar uma dica pra vocês. Tá rolando uma fusão entre a Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Esporte. Aqui é onde o Marquinhos, que é um amante do futebol, o Rodrigo que é um empreendedor do esporte, juntou grandes profissionais do mundo futebolístico há mais de dois meses. Estão empoderando aqui na cidade de Campo Grande, lá na área do Sóter, no Ayrton, no Tarker Conceira, no Tarsila do Amaral, no Elias Gadir, galera. Veio o Marquidal, Guaradizão e no Centro Olímpico da Vila Nath, escolinhas públicas de futebol, galera. Sabe por quê? Porque ele quer ver e contagiar todas as nossas crianças, cheio de energia e positividade na prática esportiva. Porque quem pensa o elevado da prática esportiva, tá pensando bem na nossa comunidade no futuro, olha só. Então, o Marquinhos, junto com o Rodrigo Terra, selecionou grandes atletas que empoderaram a camisa do comercial, do operário, de outros clubes do Mato Grosso do Sul. Do Brasil, muitos jogaram lá fora, sabe pra quê? Pra poder dar energia a essas escolinhas públicas, galera. Esse projeto são pioneiros nos parques públicas da nossa cidade e essa dinâmica já acompanha os grandes centros da Europa. Por quê? Porque na Europa as pessoas valorizam muito a parte esportiva, a socialização e a cultura da prática esportiva. E sabedoria foi as pessoas interagirem o quê? Da energia nesses parques que estavam sem energia no passado. E pensando nessa cultura, a filosofia, o que que é? Peço pra você, papai, mamãe, leve seu filho e sua filha pra praticar aulas de futebol, gratuitamente, nesses parques que eu acabei de falar pra vocês, pertinho da sua casa. Vale a pena. Nossas crianças merecem um pouco de regração, um pouco de atividade esportiva, porque já batalharam muito nesse primeiro semestre, estão com a vida bombando, saudável pra curtir essas férias que é aqui na nossa cidade. Se você tá com seu primo, com seu amiguinho passando férias aqui em Campo Grande, leve também eles pra praticar as escolinhas gratuitas. Granto pra você que os profissionais que estão lá amam o futebol, amam ver crianças praticando esporte. Sabe por quê? Porque todos têm a mesma cultura. Quando a mãe bola tá rolando, nada pode fazer mal. O crime organizado não pode adotar, essas crianças estão praticando a filosofia saudável da potência do esporte, tá praticando a socialização cultural do mundo esportivo. Tá bom, galera? Então essa é a minha dica. Leve seus filhos às escolinhas públicas de futebol da nossa cidade. Sabe por quê? Porque os parques estão aí cheios de gente bonita, cheios de gente maneira, da nossa cidade pra receber todo mundo que quer ter uma vida saudável, uma vida mais ativa e com elementar rumo ao público, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus. Essa é a minha dica. E pelo amor de Deus, leve seus filhos a praticarem esportes, tá bom? Beijo no coração e fiquem com Deus. Namastê, galera.